Olá, ouvintes da Rádio Paulista FM, eu sou Marcos Rodeio, estou aqui ao lado de Roberto e dos Teclados. Tudo bem, Maldinho? Jóia? Tudo bem estar com vocês aqui e quero mandar um abraço especial para a Rádio Paulista. Marcos Rodeio é o cara do momento. Um grande abraço, só fica com Deus aí. Só acessar as redes sociais e curtir Roberto e os Teclados. A Rádio Paulista, Marcos Rodeio. Valeu, gente, um abraço.